A escola Sebastião Fihari do Santos, nova tribuna, inaugurada. A escola Sebastião Fihari do Santos, nova tribuna, a escola Sebastião Fihari do Santos, nova tribuna, inaugurada. A escola Sebastião Fihari do Santos, nova tribuna, a escola Sebastião Fihari do Santos, nova tribuna, inaugurada. A escola Sebastião Fihari do Santos, nova tribuna, a escola Sebastião Fihari do Santos, nova tribuna, inaugurada. Esse dia aqui onde estamos apresentando a nossa escola, queremos agradecer a todos que vieram, e nós vamos estar aqui agora recebendo aqui essa reforma maravilhosa, primeira e única, né, em nova tribuna. Então vamos agora aqui ouvir um pouco aqui.